Olá, meu nome é Leandro, e hoje vou mostrar a qualidade de gravação do som dessa réplica do iPhone 6S. Essa aqui é uma réplica perfeita do iPhone 6S. Então, eu vou colocar no meu computador, para passar um som, uma música, e vou deixar minha réplica gravando. Daí, eu vou cortar o som que o celular vai gravar, e vou colocar o som da réplica, da gravação que a gravou, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ir em gravação de voz. Deixa eu começar. Vamos lá. Vamos lá. I need your time, when everything's wrong, you make it rise, I feel so high, I got a life, I need to be free with you tonight, I need your love. I need your time. Tchau, tchau. Pronto, já deu pra vocês perceberem, agora eu vou por pausa. Pronto, agora essa gravação aqui, esse som que vocês escutaram é da gravação desse celular, que eu vou colocar na edição do vídeo. Então é isso, agora que vocês viram a gravação, vocês mesmos vão ver a qualidade, se vocês acham que é boa ou não. Na minha opinião, não é muito boa. Então, esse vídeo vai ficar por aqui, então deixa o seu gostei, compartilha e inscreva-se, isso ajuda muito mesmo. Obrigado, vocês são incríveis. Então, tchau.